Com uma dupla tentativa de homicídio na cidade de Nova Mutum. Alô Nova Mutum, muito obrigado por essa audiência todos os dias aqui na tela do Cadeia. Nova Mutum fica a 240 quilômetros da nossa capital de Cuiabá. Eu vou ao vivo porque informação ao vivo sempre é prioridade na tela do Cadeia. Ele já está aqui comigo nesta sexta-feira, Francescoli Gomes, que vai trazer os detalhes e também a motivação dessa tentativa de duplo homicídio. Parece que perto de uma boate, de uma casa de prostituição. Bom dia, Francescoli. Quais as informações? Uma boa sexta-feira para você. Olá, Renê, Marcelo. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Cadeia Neles. Estamos no ar e a partir de agora, você sabe, o nosso compromisso é deixar você, telespectador, sempre informado. Observação, fala ao vivo, direto do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, aqui na nossa capital. E você muito bem já adiantou a nossa primeira notícia, a primeira de muitas. Cidade de Nova Mutum, ocorrência registrada, homem e mulher, ambos baleados. Eles, segundo informações, um ali na região da barriga, um tiro na barriga. A mulher foi um tiro na região do pé. Mas, melhor do que eu trazer os detalhes, como eu sempre falo, como tudo aconteceu, Ao meu lado, Renê, eu tenho ele, que é bastante conhecido, parceiro aqui nosso, inclusive, do Cadeia Neles, Tenente Coronel Jean, ele que é o comandante adjunto lá do Comando Regional, lá de Nova Mutum, está trabalhando e muito lá na cidade de Nova Mutum. A bandidagem lá está tendo dificuldade, inclusive. E ele tinha um compromisso aqui no Comando Geral e, de pronto, já está à disposição para trazer os detalhes. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso Cadeia Neles, Comando. Quais os detalhes, então, diante desta ocorrência? Bom dia. Bom dia, Francisco. Bom dia, Renê. Bom dia a todos os telespectadores do nosso querido Cadeia Neles. Ontem, pela manhã, recebemos a informação de que dois a três disparos de arma de fogo tinham acontecido em uma avenida conhecida nossa, Avenida Cedros. Nessa avenida, há um ponto em que a prostituição é uma das atividades proeminentes nesse local. Imediatamente, as nossas viaturas deslocaram até o local e identificaram que duas pessoas teriam sido alvejadas. Essas pessoas já têm passagem pela polícia, são pessoas que já respondem pelo tráfico de drogas e ambas não correm risco, a vida dela não corre em risco. Elas foram encaminhadas imediatamente para o atendimento no pronto-socorro municipal. Nossa cidade, Nova Mutum, ela é alcançada pelo programa Vigia Mais, MT, onde diversas câmeras fazem o cerco digital, a muralha digital de nossa cidade. Algumas câmeras conseguiram captar imagens deste autor desse delito, inclusive foi em uma motocicleta vermelha. E essas imagens já estão sob posse de nossa inteligência, bem como da Polícia Judiciária Civil. Nós estamos trabalhando, Renê, arduamente, para colocar as mãos nesse criminoso, prendê-lo e apresentá-lo à autoridade policial competente. Agora, Tenente Coronel, quem tiver qualquer informação, que esteja nos assistindo, até mesmo lá na cidade de Nova Mutum, recebemos sempre muitas mensagens, audiência maciça do Cadeia Neres naquela região, pode fazer a denúncia, pode auxiliar, né? Perfeitamente, isso é muito importante, Francisco, porque a população de Nova Mutum é muito próxima à Polícia Militar. Essa semana nós conseguimos resolver alguns crimes em razão de comunicação da população. Então, você que está nos assistindo nessa seleta audiência do Cadeia Neres, você pode entrar em contato com a Polícia Militar através do 190, bem como através dos números de contato do nosso comando regional e do comando do 26º Batalhão, que é a comando do Tenente Coronel Padilha. Certamente, a sua ligação terá o caminho estrito aí, né? Para que não seja divulgado o seu nome e nós conseguiremos efetuar a prisão desse criminoso. e continuar levando a paz pública, a nossa querida sociedade mutuense. Tá certo, muito obrigado, Tenente Coronel Jean. Conforme dito, está resolvendo algumas questões aqui no comando geral, de pronto, atendendo a nossa equipe, consequentemente, deixando você, telespectador do Cadeia Neres, se informado diante desta ocorrência. E caso nós tenhamos atualizações, você pode ter certeza que aqui você fica sempre muito bem informado. Renê, sigo pelas ruas da capital, vou me dirigir para outro ponto, pois tem ocorrência em andamento e eu posso voltar a qualquer momento. Tá ok, Francesco. Obrigado, obrigado, Tenente Coronel Jean, né? Por atender a nossa produção e atender sempre cordialmente o Cadeia Neres da TV Vila Real. Agora, aqui é o seguinte, né? Tentativa de execução. Não tem outra palavra, não dá para dizer aqui. Olha, execução. Olha o cara, ele chega e mete tiro, velho. Aí você pensa assim, mas onde, Renê? Em Nova Mutum. Aí a moto apaga, tá vendo aí, ó? A moto apagou, ele sai, ainda tenta dar o tranco, não consegue e sai como se estivesse pedalando a moto, né? E consegue dar linha na pipa. Ainda bem que os dois que foram alvejados, o homem e a mulher, o homem na barriga e a mulher no pé, como disse o Francesco, o Tenente Coronel Jean, não correm risco de morte, né? Não correm risco de morte. Então, foram... O homem deve estar internado com tiro na barriga e a mulher já deve ter sido liberada. Mas é impressionante que, mesmo que a gente pense, né, em morar no interior... Olha, eu vou para o interior, porque o interior é mais tranquilo. O interior eu vou ter uma vida, né, mas com uma qualidade melhor de vida. Vamos dizer assim, ah, meu irmão, esse câncer chamado organização criminosa, Esse câncer chamado facção criminosa já invadiu todos os 5.570 municípios que nós temos no nosso país. E, infelizmente, é dessa maneira que eles agem. Em plena luz do dia, não tem mais hora. Qualquer hora é hora de executar as pessoas em plena via pública, infelizmente.